Qualidade tem nome, Master Holt, batendo forte na mente e no coração do reggae. Master Holt, em qualidade musical em reggae, de Dinizina. Master Holt, em qualidade musical em reggae, de Dinizina. Master Holt, em qualidade musical em reggae, de Dinizina. Sente o clima e dance ao som das melhores pedras com Master Holt no comando. Música No comando D. A sequência é... É Zadíssima. Master Holt. O Maquia Pélico na sequência. Ali, 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 if gangsta of the rain that fall in. Ali, 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 aí, the clearing going by. O Maquiagem da Reconsequência Masterhold A conexão direta com a Jamaica A conexão direta com a Jamaica All my life, in all my days The joy of my heart Is to give rest a fire, I pray